Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como deixar os seus vídeos com as cores mais vivas, mais bonitas, utilizando aqui o Cantaz Studio. Estou utilizando a versão 9, mas as outras versões anteriores também tem aí a ferramenta que nós iremos utilizar neste vídeo. Irei utilizar como exemplo aqui este jogo, o PUBG Mobile Lite, justamente porque ele é um jogo bem compactado e o seu gráfico não é assim tão bacana, tá? As cores, o verde não é tão verde, as cores dos prédios não tem acesso à vida, né? E você observa que os desenhos, os cortes são serrilhados dos muros, das casas, do próprio personagem. Então já é um vídeo bem difícil da gente poder trabalhar. Então se você tiver um vídeo com alta qualidade, com uma cor já bem interessante, então você pode deixar ainda com a cor muito mais bacana que utilizando o Cantaz Studio. De repente você gravou aí a sua gameplay, mas o vídeo do jogo não está com a cor tão interessante como você gostaria. Então vamos lá, vou utilizar este aqui como exemplo, já é bem ruim, que eu já falei para trabalhar, do que outros aí que já tem as cores bem mais vivas, tá? Você pode observar que as cores aqui são bem apagadas. Então vamos lá, você vai clicar aqui sobre o seu vídeo e vir sobre a opção Visual Effectory aqui, que é a opção de efeito visual. Vê sobre essa opção de color aqui, observe que ele está preto e branco, mas vai ficar colorido. Então você clique com o esquerdo o mouse sobre ele, segure e arraste para cima do seu vídeo, tá? Ele ficou aqui preto e branco, uma cor bem clara, né? Então aqui é o seguinte, se você clicou fora, desabilita aqui a ferramenta. Se você clicou novamente no vídeo, ela aparece. Se caso aqui estiver ocultado, é só clicar sobre a opção de propriedades aqui, ó. Então você vai vir aqui, clicou fora, ele desabilita, clicou aqui novamente, ele habilita. Caso você não queira fazer o efeito, é só clicar sobre a opção aqui da setinha e clicar sobre a opção de efeito que você está colocando, direito do mouse e deletar. Voltou o vídeo aqui para o original. Então vamos trabalhar aqui com as cores dele aqui, tá? Então vamos colocar aqui, certo? Selecionar o vídeo. E vamos trabalhar com essas três ferramentas aqui apenas, ó. Ela está toda resumida aqui, ó. Para deixar ele em preto e branco, tá? Então nós vamos dar um pouquinho de cor aqui e vamos começar a trabalhar nessas ferramentas aqui, nessa aqui também. Vamos ver como é que vai ficar. Observe que ficou muito acinzentado. Vamos tirar mais um pouco de luz aqui, ó. E observe que aqui o vídeo já ficou com umas cores bem interessantes, tá? Já começou a ficar bem mais vivo aqui no vídeo, tá bom? Então você já observa que aqui também ficou um pouco claro demais devido ao céu. E justamente esse vídeo do PUBG Mobile Light se torna bem difícil você trabalhar com ele. Mas vamos lá. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Diminuindo mais um pouco de luz aqui também, ó. Observe que a cor já ficou bem mais interessante do que o original, tá? A gente vai ver isso aqui. Dá um pouquinho mais de vida na cor aqui, ó. Puxei mais um pouquinho. Deixa eu puxar isso aqui mais um pouco para trás. Observe que aqui já ficou bem interessante. Deixa eu puxar mais um pouco. Pronto. Aqui ficou bem bacana. Deixa eu dar mais um pouquinho de luz. Pronto. Então vamos abrir aqui toda a tela. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu tirar aqui o áudio aqui para não incomodar, certo? Vamos lá novamente. Abrir toda a tela. Certo. Observe que as cores ficaram bem mais vivas aqui, ó. Só que aqui ficou um pouco escuro, claro demais devido aqui, ó. O céu. Mas vamos dar um play para a gente ver como é que ficou, ó. Observe que as cores ficou bem mais interessante. Vamos tirar mais um pouco de luz aqui para ver como é que fica. A mão dele aqui ficou um pouco alaranjada. Vamos ver aqui, tirando mais um pouco, esse excesso de luz. Observe que aqui já ficou bem mais confortável para os olhos. Os prédios ficaram com as cores bem mais interessantes. Deixa eu dar mais um pouquinho de cor aqui. E a cor é aqui. Não posso exagerar muito também, né? Pronto. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais de luz. Vamos agora para a cor. Pronto. Então vamos dar um tela cheia aqui para vocês observarem. Como realmente ficou bem interessante. Já está mais confortável aqui a visão, ó. E as cores também ficaram bem mais interessantes, ó. Observe como realmente as cores ficaram bem mais vivas aqui. Se eu remover ele. Se eu tirar ele aqui, ó. Eu vou copiar esse efeito aqui. Vou deletar aqui, ó. Observe como ele não tem vida no vídeo, ó. Tá? Observe como ele não tem vida. É assim apagado as cores. Certo? Aqui mesmo. Você pode observar que no original dele. Fica um pouco ruim da gente ver, tá? Dependendo de quando vai ali para a imagem do céu ali. Então vamos botar o efeito novamente para ver como é que fica. Deixa eu clicar com o direito do mouse sobre ele e... Colocar aqui o efeito. Não sei se é aqui. É. Coloquei aqui o efeito. E observe como ficou bonito a cor agora. Deixa eu abrir a tela aqui. Observe como ficou bem mais viva. Vamos voltar novamente. E tirar a cor só para você ter uma noção. Deixa eu deletar ela aqui, ó. E vamos ver como é que é o original dele. Observe como é bem apagado, né? Então vamos voltar novamente. E colocar o efeito. Clico com o direito do mouse sobre ele. E vou copiar aqui... É... Postar aqui o efeito que eu tinha tirado. Então observe aí como ficou muito mais bonito do que o original dele. As cores bem mais vivas. E o vídeo fica aqui bem mais interessante. Observe aí as cores como estão bem mais bacanas, né? Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Não é fácil trabalhar com efeito de cores aqui no PUBG Mobile Lite devido ele ser muito compactado, como eu falei. Mas você que tem um vídeo aí bem mais realista, com mais detalhes aí, com certeza vai ficar muito melhor as cores, certo? E se você gostou do vídeo, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal WebClick. E também peço que você inscreva-se no meu novo canal, que é o canal Fábio Tech Game. Clique na opção de inscrever-se e clique sobre o sininho. E no sininho clique sobre a opção todas. Assim você indica para a plataforma que você quer sim receber as postagens dos canais aqui WebClick e Fábio Tech Game. Eu conto com o apoio de vocês. Fique com Deus e até a próxima! E aí